Oi, oi! Tô aqui pra gravar mais um vídeo e dessa vez é um vídeo assim meio... Hoje eu vou falar de uma compra na China que não deu certo. Tem vários vídeos aqui no canal falando de comprinhas que eu fiz na China, principalmente de maquiagem, né? Mas, na verdade, só de maquiagem. Mas a verdade é que eu já comprei várias coisas. Já comprei roupa, né? Já comprei maquiagem, já comprei coisas de cozinha, de decoração. Mas a gente sabe que nem sempre compras pela internet podem dar certo, né? Principalmente se tratando de roupa. Porque você não experimenta, você mede no corpo, mas às vezes não é bem assim, né? Às vezes a expectativa é muito maior do que a realidade. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma compra que realmente não deu certo e que foi desse vestido aqui atrás que tá pendurado. E que, gente, realmente, assim, não tem... Eu não vou falar que não tem nada a ver com a foto, porque tem, assim, lembra um pouco, né? Mas, assim, tem várias coisas que não é bem como eu imaginava. Eu ponho prendedor de roupa assim pra ele não ficar caindo, né? Bom, vamos lá. Esse é o vestido. É um vestido de festa, né? Longo. Eu comprei pra ir no casamento da minha prima, mas já foi de um ano que eu não usei. Eu acabei alugando o vestido, assim, de última hora. Primeira coisa. Na foto ele era azul escuro, né? Era um azul marinho. E aqui é um azul, assim, big. Tudo bem, isso não é um problema. Eu gosto dessa cor. E na foto, pra mim, a renda era preta. Então, era pra ficar um vestido bem escuro, né? Mas também não é uma renda toda azul. E que também, assim, não é necessariamente um problema pra mim. Na foto, pra mim, parecia que essa parte aqui, que é assim, que faz, né? Uma marca, assim, embaixo do seio. Parecia mais um cinto, sabe? Pra mim, ela ia ser bordada. Mas, na verdade, é um pedaço da renda, né? E que do desenho da renda mesmo tem um detalhe mínimo aqui no meio, né? E aí o decote dele é em V, né? Tem uma fenda, né? Aqui. E nas costas ele é simples, né? Tem um... É só a renda. E tem um decote aqui, um buraco, né? Aqui no meio. Aí, o que que aconteceu? Primeira coisa que não dá certo. O decote é gigantesco. Gente, mostra o meu chin inteiro. Muito grande. Outra coisa é que a fenda é gigantesca. Gente, porque aqui fica embaixo do seio. Então, a fenda, se você ver, tipo, é pouco mais de um palmo, sabe? Quase que mostra a minha calcinha. Sabe, né? Se não, sabe? É muito grande essa fenda. E outra coisa que não deu certo foi que a manga ficou curta. Era pra ser manga comprida e ficou parecendo uma manga, assim, 3 quartos, sabe? Mas o que realmente não dá pra resolver é que o vestido ficou curto. Sabe? Ele ficou assim... Eu falo, eu uso essa expressão, não sei se vocês conhecem, tá pegando uma régua. Tá curto, tá parecendo assim... Não dá pra falar que é um vestido midi, que é assim, abaixo do joelho. E também não é um vestido longo. Então ficou assim, curto é um vestido que não ficou bonito. O caimento não ficou bom. E outra coisa que eu achei, assim, não ficou parecendo um vestido de festa. Sabe, não tá parecendo se não um vestido legal pra eu ir pra um casamento, pra você ser uma madrinha. Sabe, na foto é um vestido chique. Né? E pessoalmente... Sabe, ficou assim bem... Ficou murcho, ficou sem graça. Sabe, realmente assim, eu não gostei. Eu não achei que foi uma boa compra. E o preço. Eu paguei 14 dólares e 50 centavos. Na época o dólar estava, assim, uma coisa alcançável, sabe, porque a gente conseguia pagar. Acho que eu paguei... Eu lembro, assim, que com um frete, porque eu pago um frete mais ou menos 2 dólares, pra ser um frete, pra ser um... Pra poder rastrear, pra gente, gente. Eu não usei o frete grátis. Eu usei um frete que é mais ou menos... Eu acho que é 2 dólares, 2,50. Eu lembro que tudo ficou assim, 52 reais. Eu não lembro exatamente a cotação, mas ficou mais ou menos isso. E eu lembro que o vestido era 14,50, 14,90, alguma coisa assim. Então, não foi assim, né? Eu não perdi tanto dinheiro ainda. Não. Eu não perdi tanto dinheiro assim, mas... É, não deu certo, né, gente? Eu vou vestir... Vou colocar hoje pra vocês verem como que ficou. E vocês vão ver que não ficou tão bom assim. Vamos lá. Bom, então tá aqui o vestido. Vocês verem que o decote é gigantesco. Gente, eu não uso um decote fundo desse jeito, né? Pra mim é muito. Então, assim, tinha que ser pelo menos o que eu sim. Né? E a manga que ficou curta. Né? E não ficou... É... Assim, eu posso mentir, né? Que ela é 3 quartos, mas... Na verdade, ela é curta. Né? O caimento dele, assim, aqui, sabe? Não ficou muito bom. Fica renda, assim, né? Caindo. O decote, eu poderia... A minha mãe sabe fazer algumas coisas na máquina de costura. Então, assim, eu tinha combinado com ela que ela ia tentar fechar o decote pra mim. Né? Aqui. Mas não fica, assim, tão bom, né? Perde, assim, esse caimento do decote ficar soltinho, assim. Postamos aqui as minhas pernas. Bom, né? Então, olha só. Eu coloquei um salto que eu uso sempre, que é baixinho. É um salto mais grosso. Nem esse salto que, geralmente, eu uso em festa. Né? E pra mim, ele tá curto. Porque, assim, o forro dele é bem mais curto. Né? E... Eu não sei. Eu acho que ficou um pouco, assim... Tinha que ser um pouquinho maior. Mas o principal problema é isso aqui. Sabe? É aquela coisa, assim, de... De... Festa de tabete vermelho, sabe? De artista, que elas posam assim, com as pernas de fora. Gente, mas eu sou tímida. Eu não tenho coragem de usar um vestido com a fenda desse tamanho. Só que expondo meu corpinho na internet. Então, assim, essa fenda... Pode existir a fenda, né? Sem problema. Mas tem que ser um pouquinho menor. Né? Eu não uso uma fenda tão... E mesmo que esse pano fininho tampe um pouco, sabe? Ainda parece muito. É muito transparente. Bom, mas então é isso. Foi essa minha comprinha. Fail do vestido de festa na China. Não deu muito certo, mas como eu disse antes, é um risco que a gente corre. Né? Assim, comprando roupa pela internet, comprando roupa da China. Porque nem sempre a qualidade é muito boa. Mas a gente sabe que pode ser, assim, né? Meio duvidoso. Ah, eu não falei antes. Esse vestido é M. O tamanho dele. Né? E assim, eu não sou muito alta, né? Eu tenho 1,62m. E eu peso uns 53, 54 quilos. Né? Então... E meu peito também não é muito grande, né, gente? Pra encher esse decote aqui, né? Tem que ser uma coisa gigantesca. Mas, enfim. E eu não sei o que eu vou fazer com ele. Se eu vou tentar reformar. Minha mãe me deu a ideia de cortar. Deixar ele curto, né? Que às vezes... Não sei. Vou ver. Se eu resolver, eu conto pra vocês. Tá bom? Então é isso, meninas. Um super beijo. Não se esqueça de curtir o vídeo. E de se inscrever aqui no canal. Porque quem é inscrito não perde nenhuma novidade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.